Olá famílias moçambicanas, sejam todos bem-vindos ao Behind World Show. Eu sou Carla Manhissa, apresentadora do Behind World Show. E o que é Behind World Show? Behind World Show é um programa que vem inspirar e interter as famílias moçambicanas. É isso mesmo, tens um talento e gostarias de partilhar com o mundo? Venha e participe da rubrica My Talent Is A Show. Isto é, o meu talento é um show. Esperamos por si, venha e não vais se arrepender. Behind World Show.